Eu lembro de você no SBT, uma fase muito boa do SBT, cobrindo Copa do Brasil, o SBT transmitiu Copa do Mundo com Amarelinho e tal, aquela coisa toda. Que época que você tava no SBT? Anos 90 ali, né? O SBT foi 96, 1996. Você ficou só um ano lá ou ficou mais tempo? Então, o Silvio acabou com o esporte. Então, mas eu, nossa, eu tenho na minha memória afetiva assim. Eu fiz a Olimpíada de Atlanta pelo SBT. Eu transmiti os Jogos Olímpicos pelo SBT. Fiquei até 97, 96 e 97. Uma coisa curiosa, nos Jogos Olímpicos em Atlanta, antes de acabar, eu renovei o contrato com o SBT, que não tinha nem vencido ainda. Eu renovei o contrato com o SBT e quando voltamos pro Brasil, foi até 97 ali e logo acabou. O Silvio, ele é meio, às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Eu, através de um dos assessores do Silvio, eu fiquei sabendo que o Silvio queria me preparar pra ser apresentador de programa de auditório. Olha que louco. É. E tinham vários testes já programados e eu cheguei a conversar com o Mauro Lissoni, né? Que acredito que esteja no SBT até hoje, trabalhando diretamente com o Silvio. E me falava desses testes e tudo mais, de preparar, preparar, preparar e eu acabei não entrando nessa onda, né? E aí acabaram gravando e deu certo, graças a Deus, um puta sucesso, o Celso Portioli. Ah, você tava nessa fase, hein? O Celso Portioli tava antes dele e tal. E aí era um perfil que o Silvio queria, queria um cara novo e tal, 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 porque era ele e o Gugu. Sim. E ele já queria um cara mais novo. Enfim, o SBT crescendo pra caramba, vários programas novos surgindo. E como ele não tinha mais o esporte e eu tinha feito o jornal com ele aqui em Araújo e a Leila Cordeiro, no programa, no horário do Silvio. E o Silvio gostou. Falou, porra, gostei desse rapaz. Então, prepara ele aí pra fazer. Não foi o Silvio que me disse isso. Foi a assessoria dele, os assistentes dele. Essa aí é uma deixa, né? Pra convidar o Silvio Santos pra falar com a gente, porque de repente... É esse. Vou contar a sua história aqui. O Renato Gaújo. O árbitro. É. Renato Gaújo. Liga pro Silvio. O Silvio falou dele, o Silvio Santos.